Olha onde tem um gavião É um carijó E ele está ali a espreita para pegar algum bicho Fazer uma boquinha Esse bicho é danado Pega passarinho no ar Aí ó Olha a orla da lagoa Olha o barulho Olha o bicho se acostumou já Conhece o gavião carico É um do que Opa e aí Olha as esferas do sertão